Após rumores na internet, a assessoria da cantora Mayara, dupla com Maraíza, confirmou que o relacionamento da sertaneja chegou ao fim mais uma vez com o Fernando Zor. Confirmamos que o casal não está mais junto, mas não iremos dar nenhum detalhe sobre o término, apontou a assessoria de Mayara. A equipe de Fernando também endossou a informação. A cantora Mayara e o cantor Fernando Zor terminaram o relacionamento após três meses do anúncio de noivado. Ambos apagaram todas as fotos recentes do casal nas redes sociais, e também não se seguem mais no Instagram. O casal terminou pela última vez no fim do ano passado, e o motivo teria sido uma traição do cantor. No entanto, no início desse ano eles foram vistos juntos, em um hotel, e logo em seguida anunciaram o retorno do relacionamento. Segundo o portal Notícias da TV, uma fonte ligada a Mayara expôs o motivo do novo término do casal, que teria sido brigas e ciúme. Ainda segundo a fonte, o término aconteceu sem brigas.